Me fazem a seguinte pergunta, o que o empresário deve fazer para superar essa crise e ser competitivo no futuro? Trocar os governos. Tudo que está acontecendo aqui, essa crise que estamos passando, é crise, esta crise é culpa do governo estadual e do governo municipal. Portanto, eles são os responsáveis por tudo que nós estamos passando, pelos empregos perdidos, pelas nossas empresas fechadas, pela falta de movimentação da economia. Os responsáveis são eles. Desculpe, eu não tenho a fórmula além daquelas que você sabe, internet, e-commerce e alguma outra criatividade. Lamentavelmente, nós estamos sendo obrigados a fechar nossas empresas e estamos pagando essa conta por incompetência desses governos tiranos. Tchau! 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 Tchau!